Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo aqui, hoje me provador aqui na loja Remy E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever e fazer parte dessa família Deixe o seu like, gente, não esqueça de deixar o like Esse like me ajuda muito aqui na divulgação do meu vídeo aqui no canal, tá bom? Então não se esqueça e vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E vamos chegar aqui em 2000, gente, falta pouco, hein? Me ajuda aí, tá bom? Então, meus amores, como eu já falei, hoje o provador é aqui na loja Remy E eu me chamo Gardelinho de Carvalho, tá bom? E aqueles que estão vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e fazer parte dessa família Então, meus amores, vamos começar aqui com esse look Esse look maravilhoso, gente Aqui eu coloquei aquela camisetinha básica, né? Com essa calça aqui, gente Que calça mais linda que está No tom de azul E eu achei muito bonito Essa combinação aqui branco com azul também Deixa eu logo falar da camiseta, né, gente? Da camiseta não, dessa blusinha aqui Ela tá sem preço Oh, desculpa, ela tá com preço Ela tá custando R$ 49,90 Eu estou usando ela no tamanho P É aquelas básicasinha, menina, que a gente adora Cavadinha aqui atrás, tá bom? Tá aparecendo um pouquinho sutiã aí, tá, gente? Mas eu amei E aqui eu coloquei com essa calça, gente Que calça mais linda Veste super bem Ela ficou bem longa, viu? Ficou bem grande Mas aqui ficou certinho E eu achei que vestiu muito bem Tem esse botão aqui, ó Tem bolso Ela tem bolsinho atrás, tá bom, ó Olha que linda que ela veste Vestiu muito bem Eu amei, tá bom, gente? Eu achei essa peça muito linda Olha que linda que ela está E essa calça aqui Deixa eu ver se ela está perfeita Ela tá custando R$ 159,90 E as coisas ainda eram também R$ 36, tá bom, gente? Só lembrando vocês Eu vou deixar a composição dos tecidos aqui, tá bom? E a marca da peça E aí me conta aqui se vocês gostaram Desse look aqui Porque eu amei É um look bem básico Aqui você pode gerar uma terceira peça Mas essa calça veste muito bem, viu, gente? Muito linda mesmo Ficou certinho na cintura Eu amei Gente, estou começando aqui, olha Com esse look aqui, ó Com essa saia bem colorida Está linda Eu amei É que eu coloquei assim Esse cropped aqui, gente Ele tem uma alcinha grossa É bem básico mesmo Só lembrando que eu vou deixar a composição do tecido aqui E a marca do... E a marca das roupas, tá bom? E esse daqui Ele está custando R$ 69,90 E eu estou usando PP Deixa eu mostrar aqui atrás Ela é boa porque dá pra você usar com alcinha Ou com sutiã E eu achei muito linda essa brusinha aqui, gente Gostei muito dela mesmo E aqui eu coloquei essa saia, gente Que saia mais colorida Mais cara de primavera e verão tem, né? Que linda que ela está Olha Muito linda essa estampa Olha de ladinho Deixa eu mostrar de costa E ela tem elástico aqui, tá, gente? Aqui atrás ela é um elástico E aqui na frente ela não tem elástico É somente atrás E é uma saia midi Deixa eu ver se ela está com preço Ela está custando R$ 179,90 E eu estou usando também E aí Que linda que ela está Olha o preço E vamos aí pro próximo look desse provador de hoje A gente vai fazer aqui rapidinho Porque ela já está montada, tá bom? Meus amores, botei aqui com esse vestido, gente Olha Mais um estampado aqui, tá bom? Esse vestido veste muito bem, gente A alça dele está enorme pra mim Eu peguei no tamanho P, tá bom? Mas eu achei que ficou muito grande aqui pra mim A alça dele Mas olha que lindo que ele fica aqui, ó Ele tem um elásticozinho aqui Tem esse recortezinho aqui Ele é um zip lateral, tá bom? Eu achei que vestiu muito bem É uma estampa muito linda, gente É um vestidinho midi, tá bom? Deixa eu mostrar aqui de costa pra vocês verem, ó Olha atrás como ele veste muito bem Eu amei esse vestido, gente Tá lindo E esse vestidinho aqui Deixa eu ver Quanto que ele está custando R$ 219,90 Como eu já falei, eu estou usando ele em tamanho P Ele está certinho Só a alça que ficou muito grande Mas olha que vestido lindo Muito bonito mesmo E vamos aqui pro próximo look desse provador aqui Eu vou ter aqui, meus amores Com esse vestido aqui, olha Ele é vestido tule Ele vestiu muito bem, gente Teve uma seguidora aqui Que ela falou que eu visto muito estampado Que era pra mim vestir roupas mais neutras Mas é por causa da coleção agora Cimavera, verão Então tem muitas estampas Aqui hoje mesmo está cheio Olha pra isso Que lindo aqui está esse vestido Ele tem esse decote aqui Bem mais profundo, tá, gente? Ele tem essa amarração aqui na frente Tem essa aberturinha aqui Não dá pra usar psutiã Ele deixou a gente bem cinturada aqui, ó Gostei muito, ó É um vestido midi Mas pra mim ficou um vestido já comprido, né, gente? Olha esse tampo aqui lindo Deixa eu mostrar aqui de costa Pra vocês verem, tá bom? E aqui atrás ele tem esse cordãozinho aqui, ó Que faz essa amarração aqui, ó Eu achei que vestiu muito bem, gente Olha pra isso Ficou bonito E esse vestidinho aqui Eu estou usando dele no tamanho P E ele está custando R$199,90 Ele é lindo, né, ó Eu achei que vestiu muito bem mesmo, gente Olha pra isso Olha as roupas aqui experimentando, gente Que hoje é que está uma loucura, viu? Voltei aqui, meus amores Com mais uma estampa aqui, tá bom? Hoje só está dando estampa, né, gente? Olha que estampa Que vestido mais lindo, gente Eu coloquei assim, ó Da ombro, ó Vestiu muito bem esse vestido Ele é de lasteque aqui, gente Aquele vestido básico É um vestido midi Ele é bem fininho Não é transparente, tá bom? Gostei muito dele Ele tem o lasteque aqui, ó Aqui dá pra você usar assim Ó, tá vendo, ó E também dá pra usar assim Caidinho, assim Eu coloquei esse caidinho Que eu achei bem bonito também Gostei muito dele assim também Olha que lindo ele tá, ó Deixa eu mostrar aqui de costas Pra vocês verem Ah, eu gosto muito desse tipo de vestido, tá, gente? Porque eu acho que veste muito bem R$219,90 E eu estou usando aí no tamanho P E eu achei que ficou muito bonito Olha o preço Bem gostoso, bem soltinho Meus amores, vou ter aqui, gente Com mais um vestido aqui Que vestido lindo Olha pra isso Que estampa linda, gente Eu amei esse vestido Gente, tem peças que às vezes a gente experimenta aqui E não vai ter no site, tá bom? Mas assim que sai eu coloco no site, tá bom? Olha que vestido mais lindo, gente Eu me apaixonei pra esse vestido Ele tem lasteque aqui Tem alcinha fininha de regular Deixa eu já falar o preço dele Eu tô usando ele no tamanho PP Ele tá custando R$239,90 Ele é forradinho, tá? Gente, é um vestido lindo Olha pra isso Que graça que está esse vestido É um vestido midi Olha de ladinho Deixa eu mostrar aqui de costas Amém, gente Uma graça Esse vestido Ele tá muito lindo mesmo Que lindo que ele está Olha pra isso Gente, decote quadrado Não valoriza bem aqui Não gosto Fica muito bonito E vamos aqui pro próximo look Vai comentando aí qual foi Que você mais gostou Qual que você mais prefere Tá bom? E não se esqueça de escrever Deixa o seu like E vamos aqui Pro próximo look Desse provador de hoje Meus amores Troquei totalmente aqui, ó De look agora, ó Coloquei Essa blusinha aqui, gente Tá linda Olha que graça que ela é Deixa eu dar uma manjinha aqui Ela tem essa amarração aqui, ó Ela tem essa bolinha aqui Tem essa manguinha, ó Que manguinha mais fofa Essas blusinhas aqui na ponta A estampinha dela De coração, ó Eu achei que vestiu super bem Coloquei com esse short Gente, que que é isso? Que short que veste super bem Ele tem esses Esses botão aqui, ó Tem bolsinho Ele é bem transparente, tá bom, gente? Ele tem o zip Tem o botãozinho aqui Embutido aqui por dentro, tá bom? Olha, do ladinho tem um banco Feito atrás Deixa eu mostrar aqui De costa pra vocês verem Ó, a cabela veste muito bem Eu amei Eu achei que ficou muito lindo E essa blusinha aqui Ela tá custando 139,90 Eu estou usando ela Com tamanho PP Aí eu achei ela uma graça, gente Gostei Tem um recortezinho aqui na manga Olha, esse shortinho aqui também Ele tá lindo Ele tem de outras cores também, tá, gente? Tem preto E ele tá custando 139,90 E eu estou usando ele no tamanho 36, tá bom? Mas olha que lindo que ficou com essas duas peças aqui Gostei muito Deu uma graça essa blusa aqui, ó Ela é bem soltinha E vamos aqui pro próximo look Meus amores, vou ter aqui Olha pra isso O que que é isso, gente? Tá muito lindo Tá uma rasa essas duas peças aqui, gente Olha pra isso Essa calça É linda demais Ela tem esses quatro botões aqui, ó Tem esse bolso Tem esse coizinho aqui Ela tem um risquinho que vai até embaixo, ó Tem uma calça reta Olha de ladinho Deixa eu mostrar aqui de costa Ela tem elástico atrás, gente Tem bolsinho, tá bom? Gente Pensa numa calça linda É essa Tá maravilhosa Olha pra isso Amei, gente Amei Essas duas peças aqui E essa blusinha aqui de alça Dá uma graça também, né? Deixa eu mostrar aqui de costa Ela tem alcinha de regular Tem alcinha fina, tá bom? Deixa eu já ver o preço aqui pra vocês Ela tá R$79,90 Estou usando ela no tamanho PP E eu achei que vestiu muito bem Gosto muito dessas blusinhas agora Assim, pro verão agora, menina Fica muito bonito Você tá bem arrumadinha E no mesmo tempo Aquela peça bem fresquinha, né? E essa calça aqui Deixa eu ver o preço dela também R$179,90 Estou usando ela no tamanho R$36,00 Gente Mas tá linda Que roupa mais linda que ficou Ela tá bem amassada Mas tá muito bonita Vestiu muito bem essa calça É um cinza, tá, gente? Mas tá maravilhoso Olha, tá bom? Fica assim que é mais escuro, né, gente? Deixa eu gostar mais aqui Olha, tá vendo como ela veste? Amei Muito linda mesmo O comprimento ficou maravilhoso, gente Pra quem é baixinho, ó Uma calça ótima pra vocês aí, ó E vamos aqui pro próximo luto Para, Brasil Olha pra isso Se não está linda Essa cara de mulher Com milhões na conta Olha que calça mais linda que ficou, gente Ela tem bolso Ela tem esse zíper lateral Tem esse detalhe aqui, ó Gente Essa calça veste muito bem Deixa eu mostrar aqui do ladinho Ficou um comprimento muito bom Bom? Eu achei que ficou muito bonito Deixa eu arrumar aqui Eu achei que vestiu muito bem, gente Eu amei Olha pra isso Essa brusa aqui Ela tá muito linda, olha Ela tem a golinha redonda Aqui, gente Tá parecendo sutiã Porque eu tô usando sutiã Nem rosinha, tá? Colocando um pouco de pele Tá muito linda ela, viu? Essa brusa tá custando R$139,90 E eu tô usando ela também Deixa eu ver aqui Ela tem aquele botãozinho aqui atrás Pra fechar em cima, tá bom? Aqui na frente ela é duas camadinhas Atrás ela é só uma, tá bom? Mas eu amei, gente Olha o detalhe dessa brusa Olha essa calça Gente, que calça mais linda Amei essa calça Eu achei que vestiu muito bem Ai, tô tentando arrumar aqui Mas ela não vai... E aí 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 Olha, vocês viram que eu coloquei bastante estampa, né? Bastante colorida Agora no final já fui colocando as cor mais neutras Aqui, gente, eu coloquei aquela brusinha canelada Ela tem esse detalhe aqui na manga e na gola Vestiu super bem Ela tá custando R$69,90 Eu estou usando ela no tamanho P E coloquei aqui com essa calça Ela é listrada, ó, tem bolso Tem esse botãozinho aqui Deixa eu mostrar de costa, gente Tem o elásticozinho atrás Foi uma calça que eu achei que ela não vestiu tão bem Em mim, tá bom, gente? Ela ficou mais comprida aqui embaixo Acho que pra quem é mais alta ela deve vestir muito bem Mas aqui, pra mim, não funcionou muito bem, não E ela tá custando R$179,90 E eu estou usando ela no tamanho R$36,00 Me fala aí se vocês gostaram dessa peça aqui Vamos aqui, gente Já se despedindo desse provador aqui Então, meus amores Esse foi o último momento desse provador aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, já te convido A se inscrever, compartilhar, deixa o like E me segue lá no Instagram Também é Gardenia de Carvalho, tá bom, gente? Isso me ajuda muito lá também, tá bom? Então, fique todos com Deus Até o próximo vídeo E não se esqueça de deixar o like Tchau 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 Tchau